Já lembrando pra vocês que esse vídeo tá completo no YouTube, hein? Ficará na Cozinha da Vida com Cacá, porque esse é longo, ó. Aqui tem alho e cebola. Vou dar uma douradinha aqui nos meus bifes. Ah, vai ser lá não. Vou dar uma recheada aqui do meu jeito. Porque é do meu jeito, né? Vai ficar, ó, com esses negócios aqui que dá sabor. Vou botar aqui o fogo, senta isso pela colher pra dar mexido. A recheada aqui de leve, ó. Ficou, nem abriu. Nesse caso aqui eu não sou de usar o extrato, mas eu vou fazer o molhinho, então eu vou colocar o extrato, sim. Tá tão quente que o negócio é sob pressão. Ela tá saindo por conta. Aí aqui vocês querem saber, claro, né? O que eu coloco de tempero. Folhinha de louro. Um pouquinho de pimenta caiena, ó. Caieninha. Essa é a caiena, tá, gente? Um pouquinho de tempero baiano. Mais um pouco de pimenta síria. Síria, mas sim. Muito demais. Segredinho da caca. Canela em pau. Sim. Claro que vai. Então a gente coloca aqui um. Um pouquinho de sal. Não coloca muito não, porque o bacon tem sal, a linguiça tem sal. Tá salgado, tá, gente? Licença aí também. Um pouquinho de molho inglês. Me deixa pautorar aqui, viu? Ó. Aí o negócio já vai tomando, vai no dano de cor, né? Olha que beleza. Isso aqui eu inventei fazer agora, de última hora, porque eu gosto de temperar ele e deixar ele pronto do dia pro outro. Pra pegar bem o gosto. Mas tem dias que dá e tem dias que a gente se lasca assim mesmo. Vai na real. Deixa.